Esta advogada explica como vai funcionar o cálculo do tempo de aviso. Nós tínhamos um aviso prévio no máximo com duração de 30 dias. Agora com essa regulamentação de uma lei que já existia, que entrou em vigor ontem, ele vai ser um aviso prévio de 30 dias, podendo ser acrescido de 3 dias a cada ano de serviço. Então vai ser muito gradual esse impacto, digamos, o que vai acontecer. Como nós temos uma rotatividade muito grande de funcionários, não é comum um funcionário trabalhar 20 anos em uma empresa. O mais comum na nossa região são 2 ou 3 anos de trabalho. Então isso alteraria 6 dias, 9 dias no aviso prévio. O projeto de lei sobre o aviso prévio tramitava no Congresso desde 1989 e ainda divide a opinião de empregados e empregadores. Seu José Ribamar trabalha há 20 anos na mesma empresa e não gostou da mudança. O acréscimo de dias decorrente dos anos trabalhados não foi bem aceito por ele. Eu não concordo com a lei porque, por exemplo, se eu quiser sair da empresa hoje, se é outro emprego, melhor do que esse da empresa aqui, eu vou ter que cumprir 90 dias para poder sair da empresa? Eu não concordo, porque deveria ser mais razoável. De 30 dias, não de 90 dias. As novas regras não são retroativas, ou seja, só valem para as demissões que acontecerem a partir do dia 13 de outubro de 2011. Atualmente, a legislação determina que o trabalhador que cumpre aviso prévio trabalhe duas horas a menos por dia ou falte sete dias consecutivos. No entanto, essa é uma lacuna que o projeto de lei deixa e não há nada definido até o momento. Todos nós estamos com dúvida na aplicação. Em relação ao empregado, não. Mas em relação ao empregador, sim. Nós não saberíamos hoje orientar um cliente nosso se vai ser aplicado também para o empregado, no caso do empregado pedido de demissão. Nós temos certeza, sim, se o empregador demitiu-lo, que ela vai ser aplicada. Mas se o empregado pediu demissão, nós ainda vamos ter que aguardar os novos posicionamentos. Eu acredito que, no máximo, dentro de uma semana ou duas, nós já tenhamos essa resposta. Obrigado. 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 Obrigado.